Oi, amores! Tudo bem, gente? Eu estou aqui, né, dando a aulinha do Ricardo, né, a rotina de estudo, como todos os dias, né, gente? Ricardo tá aqui nas atividades dele, gente. E o que tem pra hoje, gente, que o Ricardo pediu aqui, a papinha, né, cozinhando aqui os legumes, né, o frango, pra fazer aquela papinha, aquele creminho, né, gente? Claro, uma parte pra mastigar mesmo os legumes, tudo, né? E o frango, e outra parte pra passar no liquidificador, pra botar por cima do macarrão, né, aquele creminho que fica gostoso por cima do macarrão. A mãe tá aqui fazendo o almoço, né, e eu tô aqui com o Ricardo, né, orientando ele nas aulas, dando aulinha também pra ele. E a mãe vai fazer aqui o macarrão, né, gente? Ó, o Ricardo, ele não come miojo, né? E eu e minha mãe também é raro comer, né, como eu falei. A gente sempre compra, às vezes, um ou outro pra ter de reserva, no momento que tá só eu e ela aqui, que tá numa correria, daí é um quebra galho, né? Mas, ó, a gente sempre faz macarrão de verdade, né, seja espaguete, seja parafuso, o tipo de macarrão que for. E colocamos molho de tomate, né, o pacote inteiro, né, gente? Que não é nada ainda, né, porque o Ricardo, eu, minha mãe, meu pai, a gente gosta com bastante molho mesmo. A macarronada com bastante molho. E muita gente já perguntou, que eu sempre mostro esses legumes, né, como que a minha mãe faz, como que eu faço. Gente, a gente sempre fala, né, mas pode faltar alguma coisa, pode esquecer de contar alguma coisa. Eu anotei aqui, vou falar pra vocês tudo que a mãe colocou. E o frango, né, gente, a mãe colocou, né, o filezinho do peito do frango, o sassame, né, da seara. Fica com muito, muito, muito gosto mesmo do frango, né, os legumes, assim, né, gente? Muito gostoso, né, esse creminho, esses legumes, não importa se você vai triturar e vai comer só o creminho, ou se vai, né, mastigar mesmo, coisa por coisa. É muito gostoso. Então, gente, aqui, ó, deixar esfriar, né, pra poder passar no liquidificador. Então, metade vai ser passada no liquidificador e a outra metade pra comer puro, assim, né, e mastigar. Batata, frango, né, abóbora, tudo que tem, né, gente. E o Toy tá doido, porque ele sente o cheiro. E daí não quer saber da ração, né, quando tem cheiro de comida por perto. Macarrão aqui, né, gente, ó, nem foi tanto macarrão assim, né, gente? Foi o quê? Meio pacote, né, mãe? Sim. Mas, ó, foi colocado inteiro, né, o molho de tomate. Ó, nem fica tanto molho assim, né, gente? Mas fica gostoso. Então, né, tá anotadinho aqui, eu vou passar tudo que foi colocado hoje, né? Tem vezes que a gente coloca mais coisas, né, mais temperos, enfim. Vai no dia do momento, não é uma receita, assim, que é sempre tintim por tintim dos ingredientes iguais, né? Às vezes, ah, hoje eu vou botar tal coisa, né? E vai modificando, porque aqui a gente gosta de tudo, né? Ninguém tem frescura, o Ricardo também come de tudo. Então, gente, o que a mãe colocou, né? O filé do peito do frango, né, a gosto, né, você coloca o tanto que você quiser. Eu não vou falar de quantidades aqui, só vou falar o que que tem, né? Porque a quantidade, como eu disse, cada um coloca a quantidade que quer, né? Do tempero, dos ingredientes, enfim. Cebolas, tomate, cheiro verde, pimentão, batata inglesa, batata doce, né? Batata salsa, mandioquinha, abóboras, cenouras, chuchu, alho, gengibre. Aí foi colocado de tempero, né? Um pouco de sal, vinagre, colorau. A mãe colocou também, gente, um sachezinho, né, daquele tempero camarão em pó, né? Que nós gostamos, né? Mesmo que não seja com peixe, com camarão, mas é um tempero que fica gostoso, né? Então, a gente sempre coloca, né, em algumas receitas. Colocou tempero pra frango, colocou curry, colocou páprica picante, açafrão, tempero baiano, limão pepper. Enfim, você pode colocar o tempero que você quiser, né, gente? Nós gostamos de todos os tipos de temperos. Vocês sabem que tem uma caixa imensa, né, cheia de temperos variados. Então, gente, culinária parece que é uma coisa tranquila, né? Como tem um amigo que ele é chefe de cozinha, ele fez culinária, né? Ele trabalha com isso. E ele sempre diz, uma receita que pode ser, né, normal, trivial. Você pode incrementar, colocar muita coisa e muita gente gostar. Como você pode fazer no básico ali, no sal, cebolal, aqueles temperinhos básicos que não podem faltar. E vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que vai botar defeito. Ah, não sei o quê. Como tem gente que faz a mesma receita e tem gente que gosta, come num restaurante. Ah, eu gosto do restaurante tal. E a mesma comida, né? O mesmo prato. Mas aquela pessoa que fez naquele restaurante tal, talvez os outros temperos. Enfim, é a mesma receita, mas tem às vezes a diferença, até a mão do cozinheiro, né? Pode fazer diferença no resultado final de um prato. Então, culinária é complicado por isso, né? Mas aqui ninguém tem frescura. Comemos de tudo. Aqui não tem problema. É como o meu pai, né, gente? A vida inteira, ele sempre quando comia, tanto faz a comida da minha mãe ou a minha, meu pai sempre fazia aquele prato bem caprichado, bem generoso, sabe, gente? Ainda repetia, né? Então, não fazia diferença, assim. Mas tem gente também que já comeu aqui, que sempre elogia e tudo. E teve amizades que já falaram, nossa, eu faço em casa e não fica com o mesmo sabor. A gente passou a receita, falou tudo o que faz e disse que não fica igual. Então, claro, tem isso também, né? A prática da pessoa naquela receita, a mão da pessoa que faz, né? É como o kibe, né, gente? Eu posso falar, o kibe, eu já comi tanto kibe em festa, em aniversários, nenhum kibe, né, bate de gostosura quanto o kibe que meu pai faz. É uma delícia, eu sempre falo isso. E olha que eu nem sou tão fã de kibe, né? Mas, assim, tanto que eu não ia pra comer na rua, nem tenho tanto interesse de comer kibe, porque dificilmente eu gosto, né, gente? Mas o que o meu pai faz é uma delícia, gente. E claro, né, gente, meu pai tinha lanchonete, né, tinha padaria. Então, não só kibe, coxinha, né, os pães que ele fazia, né? Então, tudo isso. Minha mãe também, como eu sempre falo pra vocês, o bolo, não tem bolo de milho melhor do que o da minha mãe. Eu nunca comi, gente, um bolo tão gostoso. Tanto meu pai também come de passar mal, né, gente? De devorar um bolo numa sentada, né, ali. De comer um atrás do outro. O vatapá da minha mãe, o cozido. Então, como diz um amigo meu, tá explicado, né, Regiane? Se seus pais são bons na cozinha, você, né, tem tudo pra ser também, porque a vida inteira também eu fiz junto, aprendi com eles, né? Então, até ele fala, esse amigo, né? Vocês deviam mandar um restaurante, né, que ia se dar bem, né, gente? É como recente eu mostrei pra vocês, né? Meu pai trouxe o room-ops aqui pra gente, né? Que eu e o Ricardo, nós amamos. Gente, eu já comprei, já comi, né, de outros lugares. Nenhum é tão gostoso quanto meu pai faz. E qual é o segredo? É uma coisa tão simples de fazer, né? Essa conserva do peixe ali, de sardinha. E, nossa, mas o do meu pai tem um gostinho diferente, especial. É muito bom. E o Ricardo ama. O Ricardo não tem frescura, né? O Ricardo tem um paladar realmente bem, assim, que já provou tanta coisa, né, gente? Como a batata marrarus, que eu já mostrei aqui pra vocês, que é batata árabe. O homus, que o Ricardo ama, né, gente? Eu conheço gente, né, adultos, que, ai, eu não como isso, não como aquilo. Até nas frutas. Ai, eu só como fruta tal, por exemplo, banana só prata, né? Coisas assim que têm preferência até do tipo, né? Então, se adulto pode ser assim, porque criança não pode, né? Mas o Ricardo, graças a Deus, ele é muito bom de boca. É um cútima mesmo, que come de tudo. É como aquela tarrine, gente. Não dura nada aqui em casa. Por quê? Porque faz o homus, porque passa no pão, porque o Ricardo come até puro, né, gente? E faz bem, né? Tem aqui, ó. Sem glúten, sem lactose, sem aditivo, sem açúcar, antioxidante, vegano, baixo teor de sódio, né? Enfim, tem muita proteína, né? Aqui, então, aqui, ó. Em uma colher de sopa, gente, tem 4 gramas de proteína, né? Então, é maravilhoso isso aqui. Ah, tem gente que fala, é meio carinho. É, né? Pra um vidrinho assim, ó, R$23,90. Mas aqui não fica sem, ó. Aqui, esse tá vazio, já acabou, ó. Tem outro aqui, lacradinho, né, ó. E o Ricardo já pediu. Amanhã, à tarde, no lanche, ele quer homus. Então, gente, ó, o preço ainda continua o mesmo, ó. R$23,90, não sei se dá pra ver. E é isso. E tem gente que, garanto que tem gente que não gosta de tahine. Mas aqui, todo mundo gosta. Então, aqui, ó, gente, ó. Tinha aqui dois vidros, né? Que tá sem nada, né? Já acabou. E esse que tá lacrado. Ó, gente, era aqui, ó. Era R$21,90, passou pra R$23,90, né? Então. E tinha outros vidros aqui, né, gente? Só que, como vai acabando, eu vou jogando fora. E eu me arrependi de ter jogado fora, né, gente? Porque o vidrinho é tão lindinho e é um vidro forte, resistente, que eu acho que eu vou colocar condimentos, né? Então, eu não vou mais jogar fora. Eu vou lavar, né? E vou colocar condimentos. Então, aqui em casa, ninguém fica sem tahine, né? E pra quem não sabe, né? O tahine, gente, é a pasta de gergelim, né? Descascado. Tem o tahine, né? De cacau. Tem o integral. Lá tem outros, né? Mas esse aqui é o tradicional. Como também a gente não fica sem os atares, né? Os atares libaneses, que eu já mostrei pra vocês. É, esse potinho aqui, né, gente? Custa mais R$50,00, né? Normalmente. Então. É, dura, claro. Ele é muito forte, né? Coloca um pouquinho e já é forte. Então, gente, é isso. Aqui temos um paladar que gosta de tudo, né? Eu sei que tem gente que realmente, ah, não gosta disso, não gosta daquilo. E eu não tô aqui pra julgar ninguém, né? Ninguém é obrigado a comer o que não gosta, né, gente? É claro. Mas aqui em casa, graças a Deus, né? Nesse ponto, ninguém... Não tem problema uma pessoa na casa fazer uma comida e o outro não gostar. Porque todo mundo gosta das mesmas coisas. Então, gente, meu pai, né? Eu fui criada assim... Meu pai sempre falava, você tem que comer de tudo, tem que gostar de tudo. Porque você tem que estar acostumada pra... Se você for comer em qualquer lugar, em qualquer, né? Qualquer casa, se for viajar um dia, qualquer coisa. Você... Se comer num lugar que é aquele tempero básico, você não vai estranhar. Vai comer, vai gostar. E se comer coisas diferentes, te oferecerem coisas diferentes também, né? De temperos diferentes, assim... Você vai estar com o paladar já preparado pra isso e vai... E dificilmente não vai gostar, né? E, gente, ó... Que eu me lembro aqui... Meu pai me dava vários temperos, colocava vários temperos na comida. Mas dois que eu lembro aqui que não ficava sem, né? Eu fui criada no gengibre, gente. E na noz moscada. Tudo meu pai colocava gengibre e noz moscada. E eu gosto até hoje, né? E sempre gostei. E é como o Ricardo também. A gente cria ele do mesmo jeito. Ele come de tudo, ele prova todo tipo de tempero. Porque se um belo dia for comer num restaurante, assim, dessas comidas, né? Mais, assim, sofisticadas, internacionais. Enfim, gente. Já tá, né? Preparado. Já tá acostumado com temperos diferentes, né? Então, graças a Deus, o Ricardo come de tudo. Não tem frescura pra nenhum tipo de tempero. Toda aquela caixa de temperos que eu já mostrei pra vocês, não tem um que o Ricardo não goste, né? Uma coisa que eu sempre digo, né, pro Ricardo. Que ele tem que, quando sair, for na casa de amigos, parentes, em qualquer lugar, né? Claro, se você vai num restaurante, tem ali o cardápio e vai escolher o que quer. Mas se você tá na casa das pessoas, né? De visita, o quê? O que oferecer? Você vai ter que comer, né? Eu sempre ensino pra eles. Coma tudo que oferecer, né? Porque tem que ter educação, né, gente? Eu sei que também é complicado falar isso, né? Porque tem até adultos que não comem de tudo. Meu tio mesmo. Não suporta peixe, não come peixe. Se eles chegarem numa casa e oferecerem peixe pra ele, ele vai pedir desculpa e vai dizer que não come peixe, que não gosta. Eu sei que é complicado você querer forçar a criança, ó, você vai comer tal coisa. Apesar que o Ricardo come de tudo, né, gente? Como eu disse. Mas, claro, um belo dia. Naquele dia, às vezes, a pessoa pode não estar com vontade de comer tal coisa, né? Então, claro, tem dias aqui que eu tô com vontade de comer um milhão de coisas, né? Fico aqui, ai, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E tem dias que eu não tô nem com tanta vontade. Então, claro, e eu não tenho frescura pra nada, eu como de tudo. Como no restaurante, né, que a gente sempre ia aqui, né, no bairro Água Verde, né, gente? Restaurante sempre eles perguntam, né, feijão, né? Tem gente que só come feijão preto. Eles perguntam qual feijão vai querer, né? O feijão preto ou uns chamam de carioquinha. Aquele feijão marrom, né? Lá em Fortaleza chamavam mulatinho. Enfim, aquele feijão marrom. Tem gente que só gosta do preto e tem gente que só gosta... Eu como dos dois, mas se tiver que escolher, eu prefiro o marronzinho ali, né, gente? Eu gosto mais. Mas meu gosto, mas eu como de tudo. É como também bife, né? Tem gente que gosta mal passado, como nesse restaurante. Eles perguntam, vai querer como? Tem três tipos. Mal passado, no ponto ou bem passado. Minha mãe sempre quer bem passado, né? O Ricardo, ele come, né, normalmente no ponto, né? Eu já gosto mal passado. A família do meu pai gosta bem mal passado mesmo, né, gente? Agora, se até num restaurante é assim, que o adulto ou a criança que for comer pode ficar nessa, né? De, ah, eu não gosto desse jeito, eu gosto de outro jeito. Imagine em casa, né, gente? Por exemplo, se a pessoa que gosta de um bife bem passado e vai comer numa casa, que a pessoa coloca lá um bife sangrando, né, gente? O adulto ou a criança pode ficar, ah, não gosto, não como. Meu tio mesmo, ele não gosta sangrando. Quando fazia sangrando assim, né, a carne bem mal passada, ele, ah, não, tem que botar mais um pouco, né? Ele já não gosta tão bem passado quanto a minha mãe, mas também não tão mal passado como às vezes faziam, né, na família, porque a maioria da família gosta mais mal passado. E, né, é assim, né? E também o contrário, se bota ali pra uma criança um bife bem passado, ou pro adulto também, né? Imagina que criança que às vezes tá trocando os dentes, o quê? Vai colocar um bife bem passado, ela vai se sentir incomodada, não vai gostar às vezes pra mastigar, né, vai achar duro. Então, então, culinária é isso, né? Essa é a dificuldade da culinária pra quem faz, seja restaurante, seja dona de casa, né, com sua família, seus filhos, netos, maridos, né, gente? Essa é a dificuldade. Ou o homem também que cozinha, né, que faz, né, pra família, é saber o que que vai agradar a todo mundo, né? Que às vezes até dentro de uma casa, na mesma família, um filho gosta de uma coisa, o marido gosta de outra, né, o cunhado que mora às vezes junto gosta de outra, enfim, né, tem tudo isso, né? E esse eu acho que é um ótimo exemplo, restaurante, até em restaurante a gente passa por isso, né, gente? Então, não dá pra julgar que, ah, tal pessoa, tal criança não gosta. Às vezes gosta da comida, gosta do tempero, mas naquele dia não tá afim, ou não está, alguma coisa não tá no ponto que ela gosta, enfim, né, gente? Ou não gosta realmente, né, gosto não se discute. Bom, pessoal, então agora vamos almoçar, vou fazer aqui o prato do Ricardo, que a mãe disse que já tá pronto aqui, o Ricardo também já terminou as atividades dele, né, as obrigações do dia, então agora é o lazer, né, agora ele vai almoçar, vai descansar, brincar, fica à vontade. Então, preparar o prato dele. Então, gente, a mãe triturou metade, né, aqui a parte que vamos comer puro, né, assim, sem triturar, e aqui a parte que a mãe passou no liquidificador, né, gente, ela tem que ficar assim, ó, nessa consistência, de papinha, de creminho, né, daí joga por cima do macarrão, né, fica uma delícia. Ou no arroz também, fica gostoso. Então, e tem todos os nutrientes, né, gente, tem a proteína, tem o frango, né, tem todos os legumes, né, enfim, é uma delícia. E acompanhado de suco de laranja, né, tá até aqui a casca, o bagaço, que refrigerante só final de semana, né, como eu falei. Aqui o prato do Ricardo, a gente já vai comer. E o suco, né, gente, natural mesmo, suco de laranja. Tá uma delícia, mamãe. É, meu amor? É, vovó que fez, gostou da comida? Adorei. Que bom. Eu já vou fazer meu prato também, que eu tô com fome. Acordei cedo também, né, então tá aí. Tá uma delícia esse macarrão também. Que bom. Que bom que você gosta de tudo. Delícia, mamãe. É, meu amor. Ele fica repetindo toda hora. Coma pra ficar forte. Isso aí, forte, grandão, lindão. Bora comer. E aqui o meu prato, né, gente. O Rick tá aqui. O Rick tá aqui demorando dele, né. O meu aqui. O da vovó. E a gente faz feijão também, né, gente. Tanto do preto, quanto do marronzinho. Feijão vermelho, né. Feijão fradinho, que eu já mostrei até aqui no canal, né. Todos esses. Mas hoje ninguém tava afim de comer feijão, né. Então, o cardápio de hoje é esse. Tô acabando aqui de comer, gente. Olha quem tá terminando aqui. Que menino lindo. Não dá gosto, gente? Dá muito gosto. Saber que come bem, come de tudo. Gente, o Ricardo tá aqui, né. Vai comer o abacate dele. Ele adora abacate, né, gente. Então, a mãe e ele estão comendo aqui abacate, né. Da mãe aqui. É a sobremesa dos dois, né. É uma delícia. É, né. E faz bem, né. Pra saúde. Bom, amores. Eu vou ficando por aqui, né, gente. O Ricardo, ele já tá descansando, ali vendo desenho, né. Eu vou começar, daqui a pouco, né. Começa a minha aula também, né. Os meus estudos. Eu tô aqui até organizando os meus instrumentais, né, gente. Então, dando uma organizada aqui pra deixar já tudo prontinho, né. E é isso, né, gente. Até meu pai tava falando, né. Porque criança, né, gente. Gera aquela curiosidade, né. E eles pegam rápido as coisas, né. Meu pai tava até falando. Logo, logo, o Ricardo já vai ser um expert, né. Vai saber nome de tudo, né. Pra que que serve. Cada instrumental, cada pecinha, né. Gente, então. Tô organizando aqui pra embalar tudo, né. Então, é isso, gente. Vou ficando por aqui. Amanhã eu tô de volta aqui no canal. Eu ainda tenho mil coisas, né. De estudos e minhas coisas aqui pra organizar. Então, amanhã eu tô de volta por aqui. Um big, mega beijo pra vocês. Se você é novo e chegou agora, não deixa de se inscrever aqui no canal. Ativar o sininho das notificações. Deixa o teu like. Compartilhe. Deixa o teu comentário e sugestão. E me siga nas redes sociais. Facebook, Instagram e Twitter. Arroba Regiane Kutman. E também nos meus outros canais, né. YouTube.com barra Regiane Kutman. YouTube.com barra Regiane Kutma. YouTube.com barra Dra. Regiane Kutma. E aqui, né. YouTube.com barra Regiane Kutma News. Então, é isso. Tchau.